Olá, nesse vídeo vamos dar sequência ao artigo anterior sobre a plataforma do Visual Studio e a linguagem C-Sharp, falar um pouco sobre os fundamentos de todas essas aplicações. Bom, a princípio você precisa acessar o site da Microsoft, o site do Visual Studio, www.visualstudio.com Nele, você tem a opção de fazer o download da versão Community gratuitamente. Basta que você clique sobre esse botão, baixe o Visual Studio Community gratuitamente que o download se iniciará automaticamente. É importante lembrar que para uma instalação eficiente, é bom que você esteja com a internet habilitada mesmo após o download, durante o processo de instalação. Bom, após o download, você terá este ícone, Visual Studio 2015. Ao clicar sobre ele, a página inicial da IDE vai se abrir. Bom, aqui no centro nós temos algumas notícias dos blogs da própria Microsoft. Aqui na lateral nós temos uma janela com o explorador das soluções, que contém os arquivos que existem no seu projeto. A princípio nada, a janela de output aqui embaixo mostra algumas informações em tempo real, em tempo de compilação, do que está ocorrendo no seu código, também nada. Algumas outras ferramentas aqui superiores. Isso vai ser descoberto ao passo que nós iremos utilizando. Então, a princípio, ao abrir a IDE, o importante é vir aqui no menu Start. Start, clicar sobre o New Project. Clicando sobre o New Project, essa nova janela se abre. Nesta janela, você pode selecionar a princípio, aqui na lateral esquerda, com qual linguagem você pretende criar esse programa. Então, isso é uma coisa muito bacana do Visual Studio. Normalmente as IDE são desenvolvidas para serem utilizadas por uma linguagem específica. Perceba que o Visual Studio não. Eu posso usar qualquer linguagem que faça parte da plataforma .NET. C Sharp, Visual Basic, C++, certo? Bom, como o nosso objetivo aqui é falar de C Sharp, vou vir aqui em C Sharp. Mas em C Sharp eu tenho algumas opções. Uma delas é criar programas para Windows. Então, vamos selecionar aqui programas para Windows. E nesta tela central, nós podemos ver alguns tipos de programas Windows que podem ser criados. Então, a princípio, Windows Form Application. São aplicações para Windows com janela. Sabe a calculadorinha do Windows? Você clica e tem uma janelinha que você modifica, clica nos botões, faz a edição. Na verdade, a grande parte dos programas é desenvolvida sobre essa plataforma. WPF, que é uma plataforma, é uma versão, um modelo parecido com o Windows Form Application. Nós temos também Console Application, que é uma aplicação sem ambiente gráfico. Uma aplicação com os mínimos recursos necessários. Então, vamos começar por ela. A aplicação mais básica, mais elementar. Vamos criar algo em Console Application. Aqui embaixo você pode mudar o nome. Então, vou chamar de teste 1. Primeiro nome. Você pode direcionar para uma página, para uma pasta. Eu já estou direcionando aqui. Vou dar um OK. Ao clicar em OK, o Visual Studio cria uma estrutura de projeto para você. Como eu disse, uma estrutura mínima, pois nós estamos utilizando a interface do console. Vai abrir essa tela. Essa primeira janela aqui é a janela do código, realmente. Percebe? O Visual Studio já inseriu um trecho de código para nós. Essa outra janela é a janela de output, a saída que informa ao programador o que está ocorrendo no momento. Janela de propriedades, que permite que nós editemos algumas propriedades específicas de alguns componentes inseridos. E aqui é a janela de Solution Explorer, que contém todos os arquivos que fazem parte do projeto. Você vai perceber que, ao longo do seu desenvolvimento, o C Sharp inclui vários arquivos. Mas os mais importantes para nós, nesse momento, são os arquivos com a extensão .cs. São códigos, realmente, que nós iremos editar. Bom, vamos ao que interessa. Código, propriamente dito. É nessa tela que nós iremos construir o nosso código. Eu tenho que mostrar para vocês que o código é dividido em algumas partes. Olha, ele é dividido em using. Está vendo? Essa primeira parte inicial tem vários usings aqui. Using System, System Collection Generic e por aí vai. Ele também tem uma parte chamada Namespace. Também tem uma parte chamada Class. E também tem uma parte chamada Static Voidman. Estas são as partes principais do programa. Eu vou começar explicando para vocês. Classe. Class. Está vendo? Seu programa poderia ser resumido a isso aqui só. O que é uma Class, né? Uma classe. Classe é a estrutura básica para você criar qualquer tipo de programa. Mas já existem várias classes prontas. Logo, você não precisa começar tudo do zero. Você pode utilizá-las. Claro que elas só fazem o básico, né? Então, a ideia é que você edite, melhore, utilize só os recursos específicos para a sua determinada aplicação. Perceba que as palavrazinhas azul são palavras reservadas do C Sharp. E essas palavrazinhas azul, claro, são as classes que nós criamos. Então, eu poderia vir aqui e criar Class, Test, por exemplo. Criei uma classe chamada Test, ok? Então, aqui dentro eu poderia ter agora a execução de um pequeno código. Como existem várias classes, elas são organizadas em um local. Esse local é chamado de Namespace. A classe, que é a estrutura mínima, mas ela precisa estar dentro de um Namespace. O Namespace recebe o nome que você criou. Você criou um projeto chamado Test1. Então, o Namespace se chama Test1. E dentro desse Namespace vão existir as classes. Existe uma classe principal, que é a classe do seu programa, mas você pode adicionar várias outras classes. Class, Test. Pronto. Inclui outra classe. Tudo bem? Pronto. Então, já sabemos que a Namespace engloba as nossas classes e vimos que a classe é a estrutura mínima para um programa. Porém, está faltando uma coisa, né? Está faltando o que nós chamamos de método. Para quem já programa em linguagem estruturada, é uma função, vai? Então, olha só. O método, tecnicamente, é um conjunto de instruções que normalmente existem vários dentro de uma classe. Então, olha só. Eu tenho uma classe chamada Program e dentro dela eu posso ter alguns métodos. Só que um precisa estar lá. Esse método se chama Man. É o ponto de entrada para a execução do seu programa. Todo método é dividido em pelo menos três partes. A parte inicial, onde você determina qual é o tipo de retorno, o nome e quais são os parâmetros ou argumentos passados para ele. E aqui, entre as chaves de abertura e fechamento, nós colocamos o que nós queremos que ele faça. Então, por exemplo, aqui embaixo eu vou criar um outro método. Void. Void é retorno vazio. Isso terão outras aulas para nós falarmos de método. Vai ficar mais claro. O nome. Vou dar o nome que eu quiser. Tá certo? E o argumento. Sem nada dentro dos parênteses, indica que não tem argumento nenhum. Abro chave, fecho chave. Pronto. Isso já é um método. Que precisa estar dentro de uma classe que está dentro de um namespace. Tá certo? O Visual Studio já cria tudo isso para nós. Ele já deixa prontinho essa estrutura. Basta agora que nós venhamos aqui e começamos a editar o que eu quero que o meu método realmente faça. Bom, faltou os Usings, né? Os Usings são como namespaces que guardam algumas classes. Então, por exemplo, eu vou utilizar uma classe aqui. O legal é que ele tem uma coisa chamada IntelliSense. Basta que você comece a digitar que ele já sobe uma opção mostrando para vocês quais são as opções que você pode ter. Só eu escrevendo cons, ele já abre para mim algumas opções. E uma delas é o console. Então, eu vou parar em cima aqui. Vou dar Enter. Ele já marca para mim. Console. Viu que ele ficou azul clarinho? Console azul clarinho. Lembra o que é isso? Uma classe. Então, toda classe, dentro da classe, tem o quê? Métodos. Legal. E como que eu acesso esses métodos? Dando um ponto. Então, eu seleciono console. Ponto. Então, você pode navegar, né? Eu vou usar o método WriteLine. Tá legal? E o método pede um parâmetro. Em aspas duplas, eu escrevo uma string. Eu vou colocar aqui, primeiro teste. No final, ponto e vírgula. Então, utilizando a classe console, o método WriteLine, nós podemos escrever primeiro teste. Tá certo? Caso eu esqueça alguma coisa, por exemplo, vou tirar o ponto e vírgula aqui do final. Repara que ele fica uma marquinha vermelha aqui. Isso indica erro para nós. Então, já no momento que você está criando o código, ele já vai avisando para você caso tenha algum erro. Tá? Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula de volta. Ele some. O console é uma classe, como nós vimos. E ela faz parte de um namespace aqui. Mais propriamente dito, do System. System é o namespace principal. Então, o Visual Studio já coloca, porque possivelmente você vai utilizar em qualquer aplicação. Só que como o Visual Studio não sabe quais são as aplicações que você pretende criar, ele já coloca as principais aqui. Ele coloca também o System.Collections, para você trabalhar com um grupo de dados. Ele também coloca o link, que é para você fazer pesquisa nesse grupo de dados. Ele coloca o text, que é para você editar textos, strings e etc. E também coloca o threading. Threading tasks, para você trabalhar com pesquisas em segundo plano. Não sei se você vai usar isso, mas o Visual Studio já coloca porque são as principais. Você pode usar outras e você forçadamente vir aqui e incluir, né? Using e determinar. System. Aí tem várias, olha aqui. Nós podemos navegar. System.io, dispositivos de entrada e saída, por exemplo. Então, nós podemos vir aqui e forçar algum namespace específico que nós pretendemos utilizar. Nesse projeto, nesse primeiro teste, nós não estamos utilizando nada disso, a não ser a principal, a System. Então, nós poderíamos até tirar. Veja, eu vou arrancá-las daqui. Não acontece absolutamente nada. Agora, se eu tentar tirar a System, vou arrancar esse Using System. Repara que o console ficou marcado vermelhinho, né? Porque, o que eu falei para vocês, o console é uma classe que está dentro de um namespace. Qual o namespace que ele está? No System. Então, eu preciso do System. Vou voltar com o System lá. Voltei. Olha o console e volta ao normal. Então, é isso que nós precisamos para criar nossa primeira aplicação. Para que ela possa rodar, nós vamos dar um Ctrl F5. Com o Ctrl F5, ele vai criar a compilação do nosso projeto e executar. Olha aqui, ele executou. Olha o que ele escreve para nós. Primeiro teste. E o Visual Studio coloca para nós. Pressione qualquer tecla para continuar. Tá? Então, posso pressionar qualquer tecla. Ele vai encerrar. Perceba que ele criou isso em uma janelinha preta sem recursos gráficos. Porque, como nós dissemos, são os recursos mínimos para criar qualquer programa. Então, para continuar, vamos poder vir aqui. Vocês podem usar novamente o console. Use o Enter, tá, pessoal? Ó, ponto. Você pode navegar pelo método que você quer, ó. WriteLine, por exemplo. Só eu dar Enter. Ele já completa automaticamente, tá? Vou escrever aqui, ó. Entre aspas duplas. Teste de... Métodos e classes. Ponto e vírgula no final, tá? E vou compilar de novo. Control F5. Olha lá. Primeiro teste. Na segunda linha, teste de métodos e classes. Pressione qualquer tecla para continuar. Legal também, ó. Eu vou tirar o ponto e vírgula daqui, como eu falei para vocês. E vou tentar compilar. Control F5. Quando você tenta fazer isso, ele sobe uma mensagem falando para você. Olha, houve um erro. Você quer rodar a anterior? A versão anterior? Ou você quer rodar essa mesma? Né? Então, não. Não quero rodar a anterior. Vou clicar aqui em não e vou corrigir o que aconteceu. Quando você clica em não, ele já mostra para você aqui, ó. Estou esperando um ponto e vírgula. Tá? O legal é que, além de estar vermelhinho aqui, você pode dar dois cliques sobre o erro e, automaticamente, ele pula para lá, indicando o ponto do erro. Então, é muito fácil, muito intuitivo, principalmente para quem está iniciando da programação. Tá ok? Então, eu aconselho que você estude o que são namespaces, o que são classes, o que são métodos. Tá? Navegue pelos métodos das classes. Use muito o console WriteLine. Crie um novo projeto. Tá? Aprenda. Domine todas essas ferramentas. Ainda são elementares. Está um pouco sem graça porque não tem a parte gráfica. Mas é preciso que você entenda bem esses componentes para que você possa iniciar a parte de desenvolvimento gráfico e, depois, não dar um passo para trás. Não regredir no seu desenvolvimento porque ficou faltando alguma base sólida. Então, isso é fundamental para que você consiga, agora, atingir novas aplicações, desenvolver novos projetos com segurança e com aprendizado. Então, é isso, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.